Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, segunda-feira, dia 5 de fevereiro, estamos vivendo a quinta semana do tempo comum e vamos meditar no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 53 a 56. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabados de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de suas vestes. E todos quantos o tocavam, ficavam curados. Palavra da Salvação Queridos irmãos, amadas irmãs, mais uma vez, o evangelista Marcos deixa transparecer esta obra que está acontecendo no Ministério Público de Jesus. De modo muito evidente, nós percebemos, entre aspas, um grande sucesso de Jesus. Jesus se torna conhecido e mais ainda, as pessoas o buscam de forma intensa, de forma mesmo firme, principalmente através das suas curas, das suas libertações serem consoladas. Esse aqui é um panorama. Percebemos no Evangelho de hoje que Marcos descreve, não somente nesse episódio do desembarque de Jesus, que já tem uma multidão esperando, mas que como estava acontecendo, como estava se desenrolando o Ministério de Jesus. E as pessoas o buscavam. Mas, nós percebemos que há uma realidade de contraponto. Nesse momento, nós vemos um sucesso, a fama de Jesus. Mas, quando nós nos lembramos do final do Evangelho, nós vemos um fracasso. Nós vemos que, no ápice do Ministério Público de Jesus, que é o seu mistério de paixão, morte e cruz, poucas pessoas o procuraram. Poucas pessoas permaneceram com Ele no momento culminante da sua paixão e morte. O que nós queremos chegar com essa reflexão? Amados irmãos, queridas irmãs, de fato, Jesus veio manifestar o poder de Deus. veio manifestar a graça da salvação. E os seus milagres, as suas curas, como nós escutamos no Evangelho, refletem isso. Mas, eu e você não podemos nos esquecer que todas as graças que Deus derrama e realiza na minha e na sua vida, ela tem um objetivo. Um objetivo de, não somente, nos aliviar daquela circunstância que talvez é uma penúria, uma enfermidade, uma opressão, mas o Senhor quer nos conduzir à salvação. E a salvação de Deus passa pela cruz, ou seja, passa por um compromisso, por uma adesão à vontade e à graça de Deus até as últimas consequências. Amados irmãos, queridas irmãs, eu e você devemos apresentar ao Senhor as nossas necessidades, devemos procurá-lo com piedade, com fervor do nosso coração, mas devemos buscar a realidade mais essencial que Deus vem nos oferecer, que é a graça da salvação. E, para nós, salvação precisa de um movimento, um caminho necessário, que é a conversão do nosso coração. Costumo dizer que o maior milagre que Deus pode operar na nossa vida não é tanto mudar as realidades que para nós é impossível, como uma enfermidade, uma realidade de uma doença profunda, ou seja, qual for a realidade. Mas o maior milagre que Deus pode operar na minha e na sua vida é a mudança do nosso coração, é nos dar uma vida nova segundo os seus designios, segundo os seus critérios. Que o Senhor possa nos fazer entender isso com profundidade. Sim, busquemos ao Senhor. Ele tem condescendência. O Senhor tem compaixão pelo seu povo. Mas entendamos também que o Senhor quer nos conduzir à plenitude. e a plenitude está na vivência e na realização da sua vontade até as últimas consequências. E para isso, é necessário estarmos abertos a uma mudança de vida, a acolhermos a vida do Senhor em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza sempre mais à vivência profunda do Evangelho. em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.